Há menos portugueses a recorrer ao Serviço Nacional de Saúde. Dados do Ministério apontam para uma diminuição de 0,3 pontos percentuais na taxa de ocupação de camas médicas e hospitalares entre 2012 e 2013. Para estes valores negativos, contribuiu quase exclusivamente o norte do país, ao contrário das restantes administrações regionais de saúde, onde a utilização de camas médicas e hospitalares se manteve constante ou até subiu. Na Zona Norte, a taxa de ocupação caiu 6,4 pontos percentuais nos últimos dois anos. Significa que houve uma redução do número de utentes que recorreu a estes serviços. Não foram, de repente, os cidadãos, os portugueses que começaram a ter mais saúde. Pelo contrário, começaram a ter menos saúde e menos dinheiro para se tratar. Há pessoas que hoje pensam ou comem ou compram medicamentos, ou comem ou vão à consulta marcada. E muitas vezes desmarcam a consulta da especialidade e exatamente não têm esse dinheiro. Foi o aumento das taxas moderadoras e o alargamento de taxáveis daqueles exames complementares de diagnóstico. Para 2014, as perspectivas são mais pessimistas. O movimento dos utentes dos serviços públicos acredita que o aumento das taxas moderadoras vai dificultar ainda mais o acesso das populações aos hospitais públicos. Estes anúncios de novos aumentos de taxas moderadoras para os hospitais, 0,6%, vai agravar ainda mais o acesso aos cuidados de saúde. Portanto, nós pensamos que esta luta em defesa do Serviço Nacional de Saúde também passa para a demissão do governo. Este ano, o Estado vai cortar o financiamento das unidades de saúde públicas e ao mesmo tempo aumentar as taxas moderadoras para os utentes.